Oi, eu sou o Pudinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoal eu estou aqui no Roblox e hoje eu estou aqui junto com o Giancoffi Oi gente E junto com a Letícia Oi E hoje pessoal nós vamos fazer uma tag barra desafio que é o shippo ou não shippo que é basicamente assim, muita gente me mandou lá no Instagram casais e a gente vai dizer se a gente shippa, se a gente não shippa, se a gente acha shippável enfim, então já deixe seu like e bora lá para o shippo ou não shippo Gente, o primeiro casal aqui que mandaram que foi a Adri Youtube Oficial mandou Bibi Tato e Sr. Pedro Eu shippava muito antigamente, atualmente não E vocês? É, ai gente, eu não sei, acho que eu shippo Ai eu shippo, não sei, eu shippo Letícia, você não shippa mais? Não Não Eu shippava muito, tipo muito Só que daí tipo eles disseram que eles são só amigos, que eles não gostavam disso, daí eu parei de shippar Eu também, eu tinha até fecer Então né, então bora lá para o próximo Gente, o próximo casal é o PV e Aline Castro Eu shippo muito E vocês? Ai gente, eu shippo mais um mês Nossa, como assim? Ih, tá com ciúmes, é o que? Não Gente, pra quem não sabe Não sabe, o PV e Aline são meus amigos, então eu shippo muito Bora lá para o próximo Gente, o próximo canal, canal não, casal é Jazz Ghost e Cherry Eu shippo Ah, eu também, muito E você, Letícia? Ah, eu shippava, porque eles disseram, gravaram até um vídeo falando que eles tinham terminado Então eu vou respeitar a opinião deles É, mas eu continuo shippando até a morte É, é bem assim Então bora lá para o próximo Então ficou shippo, shippo e não shippo E gente, o próximo casal é papilha e minguado Olha, eu não shippo, mas acho que é shippável E vocês? Ah, eu também Eu, é sim, acho que minguado não É pra papilha É, depende Não sei É, é, então todo mundo aqui ficou no shippável Vamos lá para o próximo Pessoal, o próximo casal agora é dois marmotas que com certeza shippo forever Meu Deus, se merece, meu Deus, Dinha e Lucas, óbvio E você, Letícia? Shippo muito Gente, a Letícia é meio tímida, mas ela tá falando, ela tá acordada pra ver É que tá todo mundo aqui com preguiça, porque nós estamos na cama, né, do Giancofe Vamos para o próximo, não é mesmo? Gente, o próximo casal é Guilherme e Raquel, das Aventuras de Poliana Eu shippo muito, e você, Giancofe? Ai, gente, eu acho que eles se merecem, mas shippar assim não, assim, ó Na novela, na novela Sim, sim Então você shippo? Sim, acho que sim Tá, e você, Letícia? Ai, eu shippo muito, desde o primeiro beijo Nossa, eu também, desde o início da novela eu shippo E, gente, comentem aí se vocês assistem as Aventuras de Poliana Então você tá vendo os comentários Então bora pro próximo casal Gente, o próximo casal é Bananinha e Dudu Beteiro Eu não shippo e não shipparia E você, Giancofe? Não, gente, o Dudu não é pra ela É, o Dudu não é do mesmo patamar da banana Não é da mesma idade É, também E você, Letícia? Então também É, não combina Então não shippamos Bora lá pro próximo Pessoal, o próximo aqui que mandaram Foi da pequena Mari Com capa lá Shippo Gente, eles não se assumem Eles não conversam Não sei o que que eles são Mas eu shippo e é muito shippável E vocês? É shippável Muito shippável 100% shippável Bora lá pro próximo Gente, o próximo aqui que é um bem, né, anormal Mas ok Que é Natasha e Capular Não Não, gente, não Com certeza não Não, não falem ainda Sobre o porquê de não Mas assistam até o final Com certeza eu vou descobrir o porquê de não Então bora lá pro próximo Gente, o próximo aqui que mandaram aqui Foi João Guilherme E Jade Pico Eu não conheço essa Jade Pico E só sei que não shippo Não, nem conheço Então não E você, Letícia? Também não conheço Então não shippo Eu shippava com a Larissa Manoela Mas com essa aí eu não conheço Então prefiro não shippar Bora lá pra próxima Se você assistiu até aqui Me siga no Instagram Que é natachapandaoficial Então me sigam lá Que vocês podem estar participando Dos próximos vídeos também Gente, o próximo casal Que é o casalzão, né Que todos nós amamos Tecs e Crias Nossa senhora Meu Deus, eu não digo nada Eu não digo nada também Ó 100% shippo Estampado na minha cabeça Claro E você, Letícia? Aqui Então E se eu falar que eu não conheço? Tecs e Crias da Júlia Então Meu Deus do céu Sai do vídeo Sai da cama Sai da cama agora Deixa eu levantar Sai da cama Sai da cama Sai, isso Tchau Pode ir embora Pega seu banquinho E sai de mansinho Gente, o próximo casal Que eu nem falei pra eles ainda é Giancope e Aline Games Ah, não É shippável Ah, gente Não De uma certa forma É shippável E você, Letícia? É shippável 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 Olha pra carinha dele Até levantou Até Até levantou Bora lá Bora lá pro próximo Gente, o próximo casal É Shao Mendes E Camila Cabelo Ou cabelho Não sei falar Então Eu acho shippável Não E eu shippo mais ou menos É Eu prefiro Mais ou menos Não Eu não shippo tanto É Eu prefiro Shao com Ariana Nossa, eu acho que Não sei Não sei Acho que não também Vamos lá pro próximo, gente Se vocês quiserem comentar aí nos comentários também Se vocês shippam ou não shippam É só falar Gente, o próximo casal aqui É o Spock e Malena Eu até que shippo E vocês? Ah, gente É É Mais ou menos Não é aquele shipp supremo assim Que você tipo Meu Deus, casalzão do mundo Mas é shippável Bora lá pro próximo Eu não shippo Gente, a Letícia parece que tá procurando O óculos Olha pra ela Tipo, cadê meu óculos, gente? Eita, girou 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 o corpo inteiro Cadê meu óculos? Tente o próximo casal É bolacha e biscoito Bola bisco Hashtag bolabisco nos comentários Shippo Aí, não vai ter mais aquele problema de bolacha e biscoito Porque vai ser bolabisco Bisco É É Óbvio, gente É o shippo Ai, bora lá pro próximo E o último, talvez Ou penúltimo Gente, o próximo casal é Felipe Neto e Bruna Gomes Eu shippo Eu shippo Acho bonitinho É, eu achei bonitinho também E você? Shippo Shippo Tá, então todos nós shippamos E, gente Agora vamos para o último Agora você Acho que muita gente vai saber qual é Ou talvez muita gente não vai saber quem é, né? Porque não sei Não sei Então bora lá pro último Gente, mas eu só vou contar pra vocês o último casal Se vocês já são inscritos no canal, deixaram o like Se vocês já deixaram, então bora lá Natasha Panda e G1box Sem comentários pra esse casal Não, não tem nem o que falar Eu shippo muito 100% Gente, pra quem não sabe Eu e G1box namoramos Já Mês que vem, dezembro Já vai fazer um ano Então muita gente Eu acho que não sabe Mas pra quem não sabe Tá sabendo agora Enfim, gente Então esse foi o último casal E, gente É por aí Que eu fico no vídeo de hoje Se você gostar Não se esqueça de deixar o seu like O canal do Giancoffi e da Letícia Vai tá aí A descrição O melhor informe de terminar o vídeo Ai, meu Deus Tá indo pro sótão, é? Não cala Não cala, Letícia Vamos abandonar ele, Letícia Ó Abandona Ai, que criança Pessoal, esse foi o vídeo Um beijo a todos vocês Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau